Então, gente, boa noite. Hoje a gente está aqui com mais um episódio do Atores Nuclear. Hoje a gente está fazendo uma entrevista aqui com a Carolina Falzone, que se formou lá com a gente no IEF, em farmácia. E hoje ela está trazendo um pouquinho da história dela, de como foi lá no IEF, da experiência que ela teve, e de o início dessa trajetória dela, né? Já na vida formada, trabalhando. Oi, Carol, boa noite. Pode ficar à vontade. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Então, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar aqui um pouquinho da história, da minha história no IEF, como foi a parte do momento que eu me formei. Você quer fazer? Quer fazendo as perguntas? E aí eu me respondendo? Sim. Então, eu queria saber de você, como foi para você a experiência de estudar no IEF? E qual foi a senha que mais te marcou durante esse momento, né? Que você percorreu lá dentro? Tá bom. Então, primeiro queria dizer que a minha experiência no IEF, e na verdade ir para o IEF foi uma surpresa muito grande, porque eu não sei se, provavelmente as pessoas que estão assistindo não sabem, eu fiz outra faculdade antes, eu fiz faculdade de psicologia antes. parei no terceiro ano, porque eu não queria ser psicóloga, e comecei a procurar lugares que tivessem, aí eu já tinha decidido mais ou menos que eu queria fazer farmácia, e eu comecei a procurar lugares que tivessem o foco em saúde pública. Olha que doideira. E aí comecei a procurar, 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 e tinha o IEF, e a UFC, que era a Federal do Ceará, que eram aqueles que eu tinha visto ali, que no currículo tinha a parte de saúde pública, porque na psicologia já era uma coisa que eu gostava. E, enfim, acabei fazendo o Enem, entrei no IEF e tal, e, enfim, foi uma experiência muito gigante, porque imagina, eu saí lá de Itanhaém, fui para o IEF lá em Realengo, que era completamente diferente, Rio de Janeiro já é muito diferente da minha cidade, que é muito pequenininha, e aí a experiência em si no IEF, ela parte desse princípio, parte do princípio de que era tudo muito novo para mim. E aí eu acho que foi uma experiência bem singular. Por que eu falo singular? Porque ela não me moldou somente na parte profissional, ela me moldou na parte pessoal também, na forma de eu me portar, na forma de eu entender aqueles que estão ao meu redor, na forma de eu me colocar como profissional, profissional, mas também me colocar como Carol, que com certeza a Carol que entrou no IEF não é a mesma Carol que saiu. Então, essa experiência foi uma experiência muito rica na minha vida. Eu sempre digo que, para as outras pessoas que às vezes eu conheço de outras faculdades, eu falo, gente, se vocês tivessem feito no IEF, a vida de vocês não seria desse jeito, do jeito que vocês falam. Porque tem muita gente que reclama de outras faculdades e eu falo, cara, ainda bem que eu fiz no IEF, porque eu só tenho, assim, boas recordações. Óbvio que tem aquelas recordações que não são tão boas. Tem, como tudo na vida. Mas aquilo que eu guardei, para mim, são experiências muito boas. Então, em relação àquilo que mais me marcou, né? Eu tive muitos momentos no IEF que me marcaram. A partir do momento que a gente pensa que eu fiquei de 2014 até 2019, só com o Ziculagral em 2020, então, assim, eu fiquei um tempo no IEF. Bastante, né? Bastante. Mas, das experiências que me marcaram, eu acho que foram duas, assim, que tiveram relação com o IEF, né? Que o primeiro foi a ocupação. Eu acho que qualquer pessoa que participou da ocupação, se vocês fizerem essa pergunta, vai ser essa resposta. Foi um momento muito diferente, assim, na nossa vida ali. Foi um momento da gente realmente lutar pelo IEF da forma como a gente queria, da gente pertencer àquele lugar e de colocar a cara a tapa, dizendo, olha, eu não quero que o meu IEF, que aconteça as coisas que podem acontecer com o meu IEF, porque eu gosto muito desse lugar, do lugar onde eu estudo. E esse foi um momento muito, muito importante para mim. O outro momento, vou falar três. O segundo momento importante foi quando eu passei para a mobilidade acadêmica. Esse eu não tenho nem como descrever a emoção que foi quando eu fui para a mobilidade acadêmica, porque, assim, tinha passado nesse processo de ocupação, que foi muito difícil, que foi uma coisa de luta muito forte, intenso, 70 dias, e vai para o Brasil e volta. E aí, isso foi em 2016. Quando entra o ano de 2017, eu já tinha tentado ir para a mobilidade acadêmica em 2015, se não me engano. E eu não consegui porque eu não tinha 40% do curso. Quando chegou em 2017, eu já tinha e estava quase passando dos 70% que podia. Eu estava chegando no limite. Exato. Era a minha última oportunidade. E aí, você faz todo aquele processo, aquela prova de títulos, de quantidade de iniciação científica, monitoria. Só que, assim, como desde que eu entrei no IEF, eu precisava me manter, então, eu tinha feito muita iniciação científica, eu tinha feito muita monitoria, eu tinha participado de muita coisa. Então, na hora de levar os títulos ali, para poder concorrer à bolsa, eu consegui a bolsa, que só tinha a bolsa para o primeiro lugar, dentre todos os IEFs. E aí, eu consegui essa bolsa, e foi ela que me permitiu ir para Coimbra. Estou, inclusive, com a blusinha de Coimbra, que eu gosto muito dessa blusa. Ela é quentinha. E é isso. Uma experiência muito rica, né? Foi. Você e também a sua irmã, a sua irmã que a gente também entrevistou, vocês conseguiram ocupar espaços no IEF gigantescos, né? Ai, que bom que vocês olhem dessa forma. Fico feliz. Eu acho que vai ficar marcado durante muito tempo, né? Tudo o que vocês fizeram ali dentro. E você já conseguiu responder a outra pergunta que tinha. Mas, nesse caso, partindo disso, qual seria um conselho que você deixaria, assim, para quem está na graduação hoje, né? A partir de todas as experiências que você já teve lá dentro, de tudo o que você fez. Então, pensando nessa... Nas experiências, por exemplo, eu falei da experiência da ocupação, eu falei da experiência da mobilidade acadêmica, né? Que foi muito engrandecedor. Eu consegui fazer uma iniciação científica lá fora. Por exemplo, o meu TCC, eu trouxe a partir de uma iniciação que eu fiz lá fora. E aí eu trouxe para cá para validar um instrumento de avaliação. E, enfim, foi uma luta muito grande. Mas, assim, foi uma experiência sensacional. Eu consegui conhecer outro país, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, assim. E, realmente, foi muito legal. Mas, outras experiências que me marcaram, e faz parte da sua pergunta, na verdade, porque faz parte daquilo que eu vou te responder, é... Dentro do IEF, eu participei durante cinco anos do Centro Acadêmico. Então, assim... Não tem nem como falar que essa não foi uma experiência marcante. Eu acho que eu passei em todos os cargos do DAFAR que assistiram. E, assim, o Centro Acadêmico, ele veio como... Inicialmente, era porque a gente queria fazer eventos. E, depois, eu percebi que... Eu já tinha participado de Grêmio, né? Na escola e tudo mais. E aí, eu percebi que... Eu precisava fazer a parte política rodar mais ali no DAFAR, não tanto os eventos que nem a gente estava tentando fazer. E, enfim, essa foi uma experiência muito importante. E uma outra experiência muito importante para ser citada foi o Prevest. Porque o Prevest, apesar de ele não fazer parte de alguma coisa ligada à farmácia, especificamente, né? Como todos os eventos que eu construí na faculdade, ligados à farmácia e tudo mais, ele foi como se fosse um filho da ocupação. Porque ele sai do processo de ocupação, a gente consegue montar o Prevest. No primeiro ano, a gente já tem uma porrada de aluno passando para a faculdade. Inclusive, alunos para o IEF. Depois, a gente teve, assim, o auge foi em 2018, que a gente teve quase 40... Acho que foi 46 ou 40 e poucas pessoas que passaram na faculdade. A gente teve umas três pessoas que entraram no IEF, assim. E muita, muita gente. Então, assim, eu acho que a construção do Prevest com certeza me marcou muito. E aí, respondendo a sua pergunta, é o seguinte. Eu acho que o que... Aquilo que a gente pode dar de conselho, né? Que eu posso dar de conselho para as pessoas que estão ingressando agora, é aproveitem muito a graduação. Aproveitem mesmo. Aproveitem as aulas. Façam da forma como vocês acharem melhor. Porque tem gente que prefere ir lá, ficar na atenção do professor, não escreve nada. Tem gente que transcreve aula, que é uma doideira. Mas, assim, aproveitem muito o conteúdo. Os professores são excelentes. Você percebe que a hora que você chega no mercado de trabalho, inclusive o eixo do SUS te faz... Porque eu estou falando isso para a galera de farmácia, principalmente. Porque, assim, eu sei que a galera reclama desse eixo e tudo mais, mas eu vou dizer uma coisa. Esse eixo é o que faz o diferencial. Na hora que você sai e que você está ali no mercado de trabalho, esse é o diferencial de você conseguir olhar o outro, não somente como ausência de doença, você olhar o outro como um ser biopsicossocial, entender toda aquela singularidade daquela pessoa. E, além de aproveitar toda a graduação, aquilo que você pode, aproveite muito tudo que a faculdade tem para te oferecer. Então, aproveite os jogos, aproveite a atlética, aproveite o centro acadêmico, todos os eventos que a gente produz, aproveite os momentos de lazer que você tem na faculdade, você pode trocar experiências com seus amigos, aproveite o tempo que você está lá dentro, porque esses cinco anos, seis anos, sete, oito, independente dos tempos que você for fazer a faculdade, a hora que você sair, você vai olhar para trás e vai falar, caramba, era muito bom, eu nem imaginava quão bom era. Exato. Não que se formar não seja bom, é ótimo. Mas, assim, quando você olha para trás, você percebe que você não vai mais ter aquele sentimento que você tinha quando você estava na graduação. Aquilo de você chegar e de você trocar ideia com o seu amigo, de fazer trabalho em grupo, que é um saco, mas, ao mesmo tempo, depois você fica olhando para trás e fala, nossa, que saudade de ficar discutindo com o outro, fazendo trabalho com o outro. Essas coisas, assim. Eu acho que aproveitar a graduação em si, mas também aproveitar todos os espaços que você puder ocupar. Então, desde centro acadêmico, atlética, eventos, rodas, coletivos, tudo que você puder aproveitar ali dentro. É isso em questão do ensino do IEF que você falou, do diferencial também. Isso, às vezes, eu percebo até, em questão de fisioterapia, até alguns cursos simples, esses curriculares, que a gente vai fazer e, quando a gente se depara com o conteúdo e com as outras pessoas, a gente vê a diferença que o ensino do IEF traz para a nossa vida. É uma visão totalmente diferente. Exato. E em relação de participação de tudo, por exemplo, tipo, eu nunca tinha saído do Rio, e a minha primeira experiência foi com a própria atlética, dentro do IEF. Santa Rita! Exatamente. No ano que a gente foi para o Copa Físico, lá em Santa Rita. Exatamente. E é muito legal essa integração. Assim, como é um campus pequeno, no IEF, a integração que a gente tem entre a farmácia, a fisioterapia, a TO, é muito interessante, porque, vou dar um exemplo para você, eu fiz acadêmico bolsista, da prefeitura, no último ano que eu estava na faculdade. E aí eu cheguei numa entrevista, que era para a gente poder falar sobre aquilo que você sabia de outras pessoas, de outras profissões. E aí começaram assim, ah, mas o que o fisioterapeuta faz? E aí os fisioterapeutas não podiam responder. Ah, o que o enfermeiro faz? Os enfermeiros não podiam responder. Aí perguntaram, o que a TO faz? E não sabiam responder. Eu levantei a minha mão e eu sabia responder. A galera da TO, tipo, vibrando, meu Deus, alguém sabe? Sabe, tipo, era uma... Porque eu sei que é um curso que as pessoas confundem muito. Mas como a gente tem uma experiência muito rica com os outros cursos, você não confunde mais isso. Você sabe exatamente até onde vai aquilo que você pode fazer como farmacêutico. Você sabe até onde vai aquilo que você pode fazer como fisioterapeuta. Aquilo que você pode fazer como TOE. aquilo que os outros cursos podem fazer dentro das suas singularidades, né? Então, essa é uma experiência incrível, assim, de você conseguir compartilhar dentro dos cursos. Verdade. Então, Carol, você tem mais alguma coisa para dizer para a gente de experiência que você queira falar? Cara, acho que o que eu posso falar é um pouquinho de como foi sair, né, do IEF. porque, assim, eu formei em 2019 e aí eu peguei o meu certificado de conclusão dia 30 de março de 2020. Tinham 15 dias de pandemia. E foi aí que eu peguei o meu certificado de conclusão e eu estava ali caindo no mercado de trabalho no meio da pandemia, no auge, todo mundo trancado em casa e eu catando o meu certificado de conclusão. E aí, o primeiro lugar que eu fui trampar foi em drogaria. Então, assim como 90% da galera que sai de farmácia acaba indo para a drogaria. E eu não vou dizer para você que foi uma experiência ruim, porque ela foi ruim e boa ao mesmo tempo. Ela foi boa porque ela me deu a possibilidade de entender muito mais sobre nome comercial, indicação de medicamento, coisa que a gente estuda na faculdade, mas que você não consegue gravar tudo aquilo. É impossível você gravar. Só que se você faz aquilo todo dia, você acaba gravando. Então, assim, e aí você acaba estudando um pouco mais para você não chegar ali na frente e não gaguejar na frente do cliente porque aí também não dá para você estar ali. Você está desconfiando. Não, você está levando o nome do IF no seu peito. Então, assim, você não dá para fazer mais ou menos. Você tem que fazer bem feito, entendeu? E aí, enfim, fiquei ali na drogaria quase um ano e foi quando eu passei para a residência, que hoje eu faço residência em farmácia hospitalar pela UF e estou atuando lá no Hospital Federal da Lagoa, que é uma experiência completamente diferente, né? É hospitalar, eu faço, cara, eu faço muita coisa lá dentro, é muito legal, de verdade. Quando alguém quiser falar sobre isso, me procura, porque eu tenho muita coisa para falar sobre a residência. Mas, assim, lá dentro a gente passa desde dispensação interna, que é para os andares, até a parte de acompanhamento farmacoterapêutico em paciente oncológico, que é uma coisa, assim, que é muito difícil você ver. Você faz ali a parte de farmácia clínica, no CTI, né? Na terapia intensiva. É muito, muito, muito interessante você participando dos rounds, que é coisa que a gente dentro da farmácia, né? Eu até falei isso dentro... Quando estão fazendo aí a ideia de modificação da grade curricular, né? E aí eu falei que a parte de farmácia clínica era algo que precisava integrar ali no nosso currículo, né? Eu acho o currículo de farmácia excelente, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente podia tirar e tem algumas coisas que poderiam ser colocadas para que a gente realmente fosse o número um do Rio de Janeiro, porque a gente já é quase isso. Mas se fizesse essa mudancinha, se fizesse essa... Aí não tinha para ninguém. Mas é isso, assim... Na residência está sendo muito rico e eu estou gostando demais. Admiro muito a galera que está em drogaria, mas não é a minha praia. Infelizmente não... Ou felizmente, sei lá, né? Tem espaço para todo mundo, mas eu não curti. Tem muita gente também que saiu que está em indústria. Eu conheço uma galera também que está em indústria. É bem interessante, assim, a possibilidade... Por exemplo, tem uma amiga que está em pesquisa clínica. Muito legal. Mas nem é na indústria. É no Hemorril, por exemplo. E aí é muito interessante você sair da graduação e você ver seus amigos indo para lugares muito diferentes e, assim, e se dando muito bem. Isso é muito, muito, muito gratificante. Muito mesmo. Mostra que o leque é bem grande, né? A diversidade de áreas que tem para... Muito. Muito grande, né? Se você for ver lá no negócio do CFF, tem cento e lá vai com a setada diária para a farmácia. É que, assim, são muitas coisas. Você sai generalista, né? Na hora que você sai, você tem que decidir alguma coisa. Esse é o X da questão. É que você tem que decidir. E aí, às vezes, você não consegue decidir assim tão rápido. Ou seja, você vai indo para outras coisas e tentando colocar ali no seu caminho aquilo que você realmente quer. Aham. Então, Carol, eu acho que é isso. agradeço muito por você estar aqui com a gente. Ah, imagina. Essas informações riquíssimas aí. Você sabe que eu nunca ia recusar isso. Eu já sabia. Poder compartilhar com a gente esse momento, tudo mais, tudo que você passou lá dentro, o que você está passando agora. Talvez, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente pode estar aqui de novo. peço para todo mundo que veja o vídeo, compartilhe, comente, segue a gente lá no Instagram e se inscreva no nosso canal. Obrigado, Carol. É isso aí. Imagina, imagina, que é isso. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.